Distribuição Sony Pictures Entertainment No Corredor da Morte 2 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 No Corredor 2 No Corredor da Morte 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 2 Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Olha só o que temos aqui. Para, por favor. Você é linda. E você é tão macia. E aí, Cortez? Que sorte, hein? Onde é que você arrumou essas gostosas aí? Sai fora daqui. Ei, cara, vamos fazer uma festa. Qual é que é? Para com isso! Eu mandei você sair fora, irmão! Me entendeu? Tudo bem, cara. Eu entendi. Pilatra. Se manda! Tudo bem, cara. Depois a gente se vê, falou? Venha comigo. Anda! Ai, cara, eu podia ter me virado sozinho lá dentro, sacou? Tá, eu sei. Enquanto o JT e todo mundo achar que eu matei o Angel, eu sou homem marcado. Eles vão ter que matar o próprio irmão para conseguir me pegar, cara. Não sou irmão de ninguém, Burke. Eu já te disse, eu não sou de nenhuma gangue. Eu estou sozinho. Eu não me importo com ninguém. Como você, cara. Vamos nessa. Eu me importo só com uma pessoa. Vocês dois se deram mal, não foi? Se saírem desta sala, vocês morrem. Ah, meu Deus. Ele trancou a gente. Nós temos que ficar calmas. Ou pelo menos tentar. Oh, mas que droga. Cortaram a energia. Vamos ligar o gerador de emergência agora. O que está fazendo? O que está fazendo? Tentando achar um jeito de sair daqui. Eu vi na televisão que a melhor coisa a fazer numa situação dessas é sentar e esperar. Ficou maluca? Não é a melhor coisa. A qualquer minuto aquele cara vai voltar aqui e com certeza vai matar a gente. E se a gente fugir, eles podem matar nós duas. Então você se arrisca aqui que eu vou me arriscar lá fora, tá? Tá, e se a gente sair daqui, o que vai acontecer? Tem uma rebelião do outro lado da porta. Você acha que a gente vai se livrar disso? E agora, sabidão? Você vai fazer o quê, hein? Cala a boca! O quê? Ah, viu só? Não vai conseguir abrir essa porta só porque você é fortão. Sabia que precisa de uma chave pra poder abrir isso aí? Olha aqui, o seu mané. Você está implorando pra eu te encher de porrada, não é? Cara, você é pior que a polícia. Tira a mão de mim. Você está me deixando nervoso. Os caras estão atrás e é de você, sacou? Eu não matei o Angel. Ah, é? Então quem matou? Foi o Cortez. Angel! Cortez? Ah, saquei. Então, essa rebelião é só uma distração. Aí você vai se encontrar com ele e vocês dois vão fugir quando anoitecer, não é não? Mas vocês não vão sem mim, não. Eu tenho muito valor. Você vai me levar junto. Não, você vai me atrasar. Eu? Atrasar você? Com esse tamanho todo, você acha que você vai chegar aonde, hein? Burke! Quietinho aí, Marcelo. Eu não vou machucar você. Entra na cela. Relaxem. Vamos lá, vamos dar molhando aqui. Tá aqui, senhor. Vamos lá, vai, vamos. Vai mais deles. Vai. Para, para, para. Tudo bem, para. Parou. Tá legal, irmão. A gente não vai te fazer nada. Vamos embora. Vamos nessa. Se liga, hein, cara. Você também. Amarelou, né? O Bernard, meu noivo, abriria isso aqui num segundo. Ele é craque nisso. Também ele é bem imbecil porque conseguiram prender ele. Eu espero esse cara há anos. E você? Quem você veio ver? Meu pai. Há quanto tempo ele está aqui? Dois anos e ainda faltam mais três. Eu espero que o Bernard não se meta em nenhuma encrenca. O que é isso? Ai, caramba. Olha só, tá vendo só? Olha. Estão mortos. Anda logo, vem. Dois pavilhões já estão tomados. Eu já tô indo. Peraí, eu já tô indo. Dois guardas mortos. Oh, droga. As câmeras confirmaram que os dois foram vistos com o sujeito transferido de Nova Alcatraz quando a rebelião começou. Atenção, todos os guardas. Deixem seus postos. Deixem seus postos. Vão para os postos de segurança. E os pavilhões com celas? Eu vou tirar os meus guardas até todos estarem com colete e terem uma arma para se defenderem. Todos os guardas, deixem seus postos. Vistam coletes e peguem armas pesadas o mais rápido possível. Alô? Senhor. Diga. Tem um detento no telefone de emergência. Como é? É o Alex Cortez. Pode passar. Alex, onde você está? De que telefone está falando? Não tem que fazer perguntas. Tem que obedecer ordens. Ou mais corpos vão sair pelo portão da frente. Se eu descobrir que você foi responsável pela morte de alguém... Cala a boca. Peguei prisão perpétua sem condicional. Não me ameace de novo. De que telefone ele está falando? É impossível saber. Escuta o que vai fazer. Vai ligar para o governador e dizer para ele pegar um helicóptero e vir para cá imediatamente. Eu acho que eu não tenho autoridade para fazer isso, Alex. Se não fizer, reféns vão morrer. Tem reféns com você? Claro. Duas moças lindas. Não são detentos que vocês não dão a mínima. Faça isso, Wallace. Não esqueça o helicóptero. Verifique o livro de visitas. Descubra se está faltando alguém. Tá. Ligue para o governador. Sim, senhor. Chame o diretor. Temos que sair daqui. Estamos trancados, governador. Dois pavilhões com cela foram abertos manualmente. Como isso foi possível? Não temos certeza, senhor. Parece que dois detentos conseguiram ter acesso a um dos painéis de controle. Qual o motivo? São brigas de facções. É uma guerra, senhor. É um caos total. Vão conseguir conter? Estamos tentando, senhor. Equipes de emergência já estão vindo para cá. Eu sei que alguns guardas morreram no confronto. Droga, Wallace. Isso é a última coisa que precisamos em ano de eleição. Quantos guardas? Com certeza três, senhor. Tudo bem. Tem que resolver isso logo, de qualquer maneira. Temos que proteger nosso pessoal a todo custo. A imprensa foi notificada? Não, senhor. Até agora conseguimos manter segredo. Muito bem. Meu gabinete vai cuidar de toda a imprensa nesse caso. Só um minuto. Charlie! Ligue para o aeroporto. Mande o helicóptero ficar pronto para decolar em 20 minutos. Vamos para Creighton. Eu já estou indo. Sim, senhor. O que fez para ser transferido para cá? Fala, Wallace. Você não sabe não? Tem uma conversa sobre uma briga. Ah, foi mais do que uma briga. O negócio é que eu tive que cuidar de três caras. E aí, sabe o que eu fiz? Eu peguei um, fiz assim, e assim, e assim. E aí, eu peguei assim. Só aqui, você não sabe lutar. Ah, eu acabo com você num minuto. E nem fico suado, viu? Ei, fala pra mim, por que foi transferido pra cá? Eu queria ficar mais perto da minha noiva, James. Tá mentindo. Por quê? Seus olhos estão mexendo. Tá mentindo. Eles sempre se mexem. Porque você sempre mente. Por que foi transferido pra cá? Eu não sei nadar. E Creighton não tem água e nem tubarão. Tá me dizendo que foi transferido pra cá pra poder fugir? É isso mesmo. Não tem cérebro atrás desse músculo, não? Que droga. Olha aí, é o desgraçado que matou o Andy. E aí, é o desgraçado que matou o Andy. Conseguiu? Não adianta. Continua tentando. Eu tô tentando. A gente tem que fazer outra coisa. Vai saber quando aquele cara vai voltar. Isso é horrível. É onde as pessoas assistem as execuções. É. Eu nunca faria isso. Faria o quê? Nunca assistiria pessoas morrendo. Ah, a gente tem que abrir a porta pra sair daqui. Tava tentando sair? Não ouviu o que eu disse, não é? Amarra ela. Não! Não! Eu mandei. Você amarrava, Adia! A caixa aqui, a caixa aqui, a caixa aqui. Eric, dê um colete para cada um. Robert, mande alguém monitorar tudo de lá. Muito bem, pessoal. Hora de trabalhar. Atenção, guardas. Quem está falando aqui é o diretor. Assumam o controle de uma cela de cada vez. Tem que tomar cuidado com alguns detentos. Um deles é William Burke. O outro é Bernard Twitch, Washington. São suspeitos de matarem dois guardas. Peraí, ele falou o meu nome? Twitch foi transferido de Nova Alcatraz. Ele e Burke provavelmente estão armados. Não, não, não. A gente não tá, não. Fala isso aí pra ele. Tentem pegá-los vivos. Podem matá-los. Se for necessário. Ah, me dá isso aqui. Você não vai falar com ele. Um cara disse o meu nome, Burke. Temos outro problema. Aqui. Outro detento, Alex Cortez, tem reféns aqui dentro. Nós não sabemos ao certo quantos, mas acreditamos que esteja faltando duas visitantes. Uma é Cherise. Ah, me dá isso aqui. Bola-se. Tá me ouvindo? Quem está falando? É o Twitch, cara. O que é que você está fazendo, garoto? Ah, me diz uma coisa. Por que é que você tá mandando o pessoal me caçar? Eu não matei ninguém, não. Mas ninguém acusou você de nada. Ah, acusou sim. Eu ouvi você dizer o meu nome, dizendo pra procurar a gente. A rebelião tá em todo lugar. A coisa tá feia aqui. Muito bem. Se entregue, vamos esclarecer tudo isso. O que foi? Você não vai se encontrar com ele. Twitch, está aí? Tô sim. E aí, garoto? Que tal a gente falar cara a cara? É aí. Eu sei como é que é isso. Você vai marcar um lugar, o seu pessoal vai estar me esperando. Pode esquecer essa história. Meus homens não vão te machucar, eu prometo. Vai cancelar esse alerta maluco ou não vai, Wallace? Me diga onde você está. E eu vou fazer o... Não vai dizer nada pra ele. Que saco, viu? Isso aqui é um inferno. Twitch? Que droga. Vamos. Pode abrir. A segunda refém é Ellie Burke. Filho do detento William Burke. Por ali, por ali, vocês vão por ali. Olha só, eles estão aí, vamos nessa. Cadê o Burke? Eu não sei. Você tem certeza? Eu não dou a mínima pro Burke. Calma aí, calma aí, calma aí. Então me fala, cadê seu chefe? Também não dou a mínima pra ele. Porque ele me ferrou com esse plano de fuga, cara. Plano de fuga? Pois é, ele tem reféns. E uma delas é a filha do Burke. É isso aí, é. E ele vai usá-las pra sair daqui. Mas não sabemos onde estão. Tem alguns aqui, pessoal. Vamos embora. Isso é mal, cara. Mostra pra esses caras. Quem é que manda aqui? Pega, pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Encosta aí e fica quietinho! Vai, vai, vai! Vem, tu nas costas! Vem, tu nas costas! Vem, tu nas costas! Vem! Vem! Eu vou te dizer, esse negócio não tá nada bom, não. Isso não vai dar certo, não. Não vou me entregar. Primeiro temos que ganhar. Eu já passei por isso antes. Ninguém ganha! Do que você tá falando? Da rocha. Aonde eu vim transferido? Já faz uns cinco anos. Era uma noite que tava chovendo pra caramba. E aí um helicóptero bateu, caiu... Não! Não! Entrou um monte de cara atirando pra tudo quanto é lado. Muita gente morreu e foi dos dois lados, cara. Aquilo ali ficou um inferno. Você tinha que ver, cara. Eu perdi muita gente ali. Muita gente que eu gostava, entendeu? Não! 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 Deus! Por que foi que eles invadiram a prisão? Ah, isso não interessa. Não discuta comigo. Aconteceu muita coisa ruim, cara. Muita gente morreu lá. Escuta. Dessa vez é diferente. Vem comigo, anda. Espera aí, espera aí. Você tem que me ouvir, espera aí. Burke, presta atenção. Eu tô te dizendo. Isso não vai dar certo, hein? E aí, Burke? É... Não conseguiu lutar feito homem, então virou um covarde, né? Não é o que tá pensando, JT. Sabe o que eu tô pensando? Eu não matei o Angel. Você não vai ficar falando nisso, cara. Eu te respeitava antes de fazer aquilo. Você tem que agir como homem. E tem que encarar, meu irmão. Faça o que tem que fazer. Ficou, filho. Mantenha ele, tchau. Vai! Mantenha ele, vai, vai! Ah! Isso aí é só o aperitivo. Ainda tá faltando o prato principal. Eu vou cortar você e fazer comida chinesa pra servir só pra aqueles carecas. Olha pra mim. É isso aí, cara. Você vai morrer. Leve esse cara lá pro refeitório. Tá bom. Vai, cara. Que larga. Pare de brincadeira. Anda aí, cara. Vai, vai. Bate um pouco mais nele. Vai lá. Aí. É isso aí, é isso aí. O que você tá fazendo? O que tá aparecendo? Vai fritar o cara, é? O cortesma do Angelo. Não fui eu. Embarga. Tudo bem, cara. Tudo bem. Deixa o cara. Se liga, eu. Calma aí. Aí, JT. Me escuta, me escuta. Eu não vou contar isso pra ninguém. Tá legal? Agora, eu quero saber o seguinte. Esses caras aí, esses malandros, eles vão ficar de bico fechado quanto a essa história toda? Que papo é esse, Twitch? Eu tô dizendo que, se vocês matarem esse safado, todo mundo aqui vai ficar de bico fechado, vai? Claro que sim. E vai levar isso pro túmulo? Olha, por mim, tudo bem, cara. Se tem alguém que pode falar alguma coisa, esse alguém é você. Dedo duro. Agora, sai da minha frente. Você não vai convencer ninguém com esse papo, cara. Que pena, Burke. Era a sua única chance de salvar a sua filha. Ah, você não sabia? Ele não sabia que o cortesma pegou a filha dele como refém. Eu vou mandar esse otário de primeira classe pro paraíso. É, é isso aí, meu irmão. Ela tá lá com o corte, sabia dessa? É, é isso aí, meu irmão. O que você quer com ele? Aqui é o governador. Já estou indo. Vou chegar em 30 minutos. Como estão as coisas aí na prisão? Nós estamos enfrentando outro problema. Desrespeito a cortes. Outro suspeito. Não conseguimos encontrá-lo. Vocês têm que achá-lo sem demora. Não importa como. Você tem que controlar essa situação. Chegarei aí o mais rápido possível. Bork tá com a corte, Doc? Oh, não é? Ô, Bork. Espera aí, Bork. Toca. Ah, espera aí, espera aí. Anda, me ajuda aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar. Puxa. Isso. Aí. Agora vem. Vem, cara. Passa logo. Ah, espera, 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 espera. Eu tive uma ideia, tive uma ideia, tive uma ideia. Aguenta aí. Eu sou bom em eletrônica, então eu vou dar um jeito nisso aqui. Anda logo, vai! Me conta o que você fez, que eu conto o que eu fiz. Não me interessa. Sabe, eu invadi. Eu invadi a Casa Branca. Anda logo! Eu não vou fazer mais nada. Me conta o que você aprontou. Eu não fiz nada. Todo mundo diz a mesma coisa. Tá legal, um amigo meu assaltou um carro forte. Eu devia saber disso, mas eu não sabia. A polícia o encontrou na minha casa com uma mala cheia de dinheiro. Cheia de dinheiro? É. Disse que eu era cúmplice para tirarem dois anos da pena dele. Eu peguei cinco anos. Eu perdi a minha mulher. Ela afastou a minha filha de mim, cara. Ela é a única coisa que eu já amei. Todo mundo, cara. Todo mundo me abandonou. Você é gente do bem, Burke. E eu não vou te deixar na mão. Tá, vamos ver. Olha eles aqui! Que droga! Vamos pegar ele! Vamos pegar! Vem, Burke. Fala! Vem, Burke. Abre! Eu quero todo mundo junto. Formem uma barreira, vamos! Andando! Vamos lá, pessoal, atenção! Metade dos pavilhões estão sob controle, o resto é só uma questão de tempo. Ainda nenhum sinal do Cortês. Isto é uma prisão. Em quantos lugares ele pode se esconder? Como ele acha que vai fugir? Que bom que chegou, senhor. Qual a situação? Sinto muito, mas as coisas pioraram, senhor. O defento Alex Cortês fez duas pessoas de reféns. Duas mulheres. Puxa vida, Wallace, como isso aconteceu? Governador, tudo começou logo após a hora de visita. Uma das reféns estava na sala de visitas íntimas. Vamos entrar, eu quero falar com esse Cortês. Burke está perdido, é um homem morto. Ei, faça isso e vai sair logo daqui, entendeu? Vou deixar. O cara não vai sobrar nada desse lugar. Caramba. Burke! Burke, eu estava te procurando. Chega aí. Cadê o Cortês? Vem comigo que você vai saber onde está o safado do Cortês. Anda! Não sei não, Burke. Estamos debaixo do pavilhão de selas. Vai dar na sala de máquinas. É onde o Cortês está? É sim, o pilantra já sabia disso há muito tempo. É logo aqui, ó. Fala sério. Para onde está levando a gente? Para onde está o Cortês, cara? Por que você está fazendo isso? Porque era para eu fugir com o safado, mas ele me traiu. Agora eu quero me vingar. E preciso da sua ajuda. Escuta aqui, eu não estou nem aí para a tua vingança. Eu quero achar minha filha. Aí, Burke, não estou gostando disso, não. Por que você não contou isso para a gente antes, hein? Um guarda vai me pagar por essa informação. Ei, ei, ei! Eu falei para você que eu não estava gostando dessa história. Não tem nada, não. Por isso aqui acabar, vou dizer uma coisa. Esse cara vai me pagar direitinho. Na hora que eu pegar o Cortês, eu vou quebrar o pescoço dele. Aí. A gente tem que sair logo daqui. 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 Ah, eu ando! Doit! Olha aqui, eu quero respostas e quero agora e dessa vez eu quero a verdade. Sobre o quê? Porque você foi transferido pra cá. Eu já te disse. Me larga, cara. Ah, eu ainda tenho que procurar. Procurar o quê? O ouro. Deixa ver se eu entendi. Você foi transferido pra cá pra fugir e pra depois procurar ouro. 160 milhões de dólares, Burke. Tá mentindo. Ah, eu acho que você nunca ouviu falar de Lester McKenna. O Tribunal de Justiça dos Estados Unidos acabou de ter um lugar de amargado para execução de Lester McKenna. Ele era o meu parceiro de cela, tá ligado? O lance é que ele roubou muita grana do governo. Ele roubou barras de ouro. O juiz sentenciou McKenna por ter roubado 200 milhões de dólares do governo em barras de ouro. Os caras conseguiram achar uma parte, mas tem uma outra parte que ainda tá escondida. E só duas pessoas sabem disso. Eu e o Hilbert, que ainda tá preso lá. Tô fora num mês. Marca no calendário. Ele ficou atrás de mim a semana inteira prometendo me ajudar se eu dissesse onde escondi. De uma maneira bizarra, Lester McKenna conseguiu esconder o ouro antes de ser apreendido e nunca foi devolvido aos cofres públicos. Este tesouro nacional está sendo procurado pelo FBI há 17 anos. Agora parece que Lester McKenna levou esse segredo para o túmulo. Temos a informação de que McKenna morreu quando tentou fugir da prisão de São Francisco. Aquele maluco não queria que ninguém mais achasse. Onde está o ouro? Ah, tá bom que eu vou te contar. Eu não disse que queria essa porcaria, tio. Ah, o que que é isso, Burke? Não vem com esse papo não de que você não quer dinheiro, tá? Eu tô preso há muito tempo. Eu quero e eu agradeço por isso. Escuta, nenhum de nós está no corredor da morte. Então vamos dar o fora daqui e procurar a droga do ouro. Aí, espera, 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 espera aí. Eu acho que eu tenho uma ideia. Eu... Eu acho que eu sei onde é que está o Cortez. Cortez na linha 1. Wallace, o governador já chegou? Estou aqui. Que bom que chegou. Quero falar com as reféns. Não vai dar não. Como vou saber que não as machucou? Pode confiar em mim. Veio de helicóptero? A esse respeito, Cortez, estamos tentando trazer um pra cá. Mentira. Vou pegar o que ele veio. Levem pro pátio em 10 minutos. Sem gracinhas. Acho que sabem do que eu sou capaz. Quanto é que vai chegar o negociador de reféns? Ah, esqueça isso. Cortez não quer negociar. Dê o helicóptero pra ele, por enquanto. Espere um pouco. É um assassino que estamos soltando. Se você tiver uma ideia melhor, pode me dizer. Vamos manter abertas as linhas de comunicação com ele? O tempo está acabando e eu quero as reféns fora de lá. Nós não sabemos onde Cortez está mantendo as reféns. Por que não olha nos monitores? Quem são aqueles sujeitos? É o detento Burke. O outro veio transferido de Nova Alcatraz. A garota é filha do Burke. E a outra é noiva do outro detento. Parece que estão tentando achá-las. Esses dois? Estão indo pro anexo. Anexo? Quero 10 guardas comigo imediatamente. E tragam colete. O que é esse anexo? Corredor da Morte. Ô, Mr. Músculos, espera um pouquinho só. Vou pegar a chave. Segura a onda aí, olha aí. Agora eu vou abrir. E aí, você passa. Vamos lá. Vamos nessa. Vem. Vem, vem. Bernard! Pai! Ellie. Fica frio. Mas que negócio é esse? É sua filha? É sua mulher? Qual é, Cortez? Não faz isso, não. Deixa elas irem, Cortez. Quem é que você pensa que é? Saia da porta! Elas são meus trunfos pra eu sair daqui. Eu conheço outra saída. Vamos antes que seja tarde demais. Acho melhor vocês saírem. Atirem em mim. Pai. Tudo bem, Ellie. Se vocês não saírem, eu vou explodir os miolos delas. Olha aí. Você quer um refém? Então me leva. Tá brincando. Eu tenho valor, cara. Você não vale nada. Só tem essa gostosona. E ela é minha agora. Eu sei onde tem 160 milhões escondidos. Solta as duas e eu divido com você. Tá mentindo. Eu não tô mentindo, cara. Eu sei realmente onde é que tá. Eu até desenho um mapa pra você. Qual é, cara? Você é um detento. Eu não acredito em nada do que está dizendo. Você não serve como refém. É o seguinte. Quando eu sair daqui, eu vou pensar se eu liberto elas. Agora vocês dois saiam já da minha frente! Não posso deixar você fazer isso, Cortez. Você pode e vai. Seu desgraçado! Vão! Não! Vão, vão, vão! Por aqui! Anda! Vai, vai! Cortez! Pai! Pai! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Pai! Eu lamento com o seu pai. Onde é que você pensa que vai? Idiota, sai da frente! Entra logo aí. O quê? Eu mandei entrar. Droga! Não é o valentão que joga as pessoas pelo vidro? Então entra logo aí, cara, vai! Eu devia matar você agora, sabia? É isso mesmo, eu devia te matar agora mesmo. E aqui? De nada. Não, que merda, só da gente! Pai, Pai, ele vai morrer. Pai. Você está bem? Estou. Rato! Você está bem, Burke? Eu estou vivo. Eric, quero que leve o Cortez para dentro. Acordem. Tenham calma. Elas estão bem? Eu vou colocar vocês na solitária por causa disso. Burke? Tweet? Vamos. Entrem logo. Não, Pai. Vai ficar tudo bem, querida. Eu te amo. Também te amo. Não vai me deixar, né? Vai, andando. Vai me esperar, né? Sempre. Anda aí. Sem moleza. Vamos. Vai. Vamos lá. Vamos. Isso tudo é verdade? Sim, senhor. Pode perguntar ao diretor. Eu afirmo que o detento Bernard Tweet Washington tentou realmente acabar com a rebelião e foi um dos homens responsáveis pelo resgate das reféns. Também quero dizer que o Burke, ele também ajudou a resgatar os reféns. Quero lembrá-lo novamente que esta é sua audiência e não do senhor Burke. Eu sei. Eu só quero deixar registrado para quando for a audiência de condicional dele. Ele ajudou mesmo. Ouvimos do diretor Wallace o relato de sua suposta bravura. E levamos em consideração os anos que cumpriu em Nova Alcatraz. Com exceção de algumas pequenas infrações. Então, resolvemos conceder sua condicional. Verdade. Obrigado. Valeu. Olha... Parabéns. Muito obrigado mesmo, viu? Meus parabéns, Tweet. Obrigado. Boa sorte. Obrigado. Longe de encrencas, hein? Ah, não esquenta comigo, não. Eu vou ficar bem longe, viu? Bem longe delas, é. Bernard! Bernard! Pronto, estou aqui, cheguei. Escuta, mas por que você me chamou? O que foi? Onde é que está? Não está vendo? Olha, não está vendo? Ah, eu estou vendo. Estou vendo uma caixona, mas cadê o ouro? Então fica quieta e me ajuda aqui, vai. Tá. Tá bom, eu te ajudo. Deixa eu te ajudar. Segura aí. Segura aí. Está pronta? Aham. Vai. Eu não acredito! Caramba! É... 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 É ouro! É verdade, meu amor. Você tinha razão. Você conseguiu! Amor, você conseguiu! Você conseguiu! É... 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 É a sua grana, Bernardo. Claro que é a minha grana. Viu? É o que eu sempre digo. Diz o que? Então você cuida disso aí sozinho, tá bom? Você só reclama. Nunca nada tá bom. Eu não vou te ajudar. Me vira! Olha, você não deveria estar falando assim não. Eu não mereço não, viu? É... Eu passei poucas e boas por sua causa. Então volta aqui, mulher! Eu disse pra voltar aqui, mulher! Aí. Tá na hora de você se comportar com uma mulher de classe, hein? Tá bom. Cara, você tá bacana. Ah, você também tá, meu irmão. Olha só. Isso aqui é pra você, tá bom? Dá lá pra seu pai, pra sua mãe, mas vê se não se mete em encrenca e nem usa droga, tá? Vai se divertir, hein? Valeu, garoto. E aí? Oi, Twitch. Tira isso? E aí, Bern? Como é que é? Na mesma, irmão. E você? Não tá vendo nada diferente em mim, não, cara? Tem uma coisa diferente em você, sim. Você tá muito mais feio. Qual é a graça? Não tem graça, não. Então tá. Se 80 milhões me deixaram mais feio, eu vou fazer uma plástica. 80? Bom, na verdade, tinha mais, mas acontece que a gente depositou em outra conta. Pra você. 80 milhões? Não foi ideia minha, não. Foi sim. Quer parar de mentir? 80 milhões de dólares? Shhh, aí. Não fica falando alto, não, senão vou achar que eu roubei essa grana. Fala baixo. Eu nem sei o que dizer. A gente devia isso pra você. Acho bom você guardar mesmo, porque você tem uma filha linda e faculdade custa muito caro. Não se preocupe. Vou guardar. Uhum. Você vai ficar bem aqui? Eu vou ficar muito bem, querida. Transferiram o Cortez. Isso foi muito bom. Aquele cara, não sei não, tinha alguma coisa errada com ele. Ele era cheio dos problemas. Olha, eu tive uma ideia. O que você acha de eu ir buscar a sua filha pra passar o Natal aqui com você? O que acha? Bernard. Olha, vocês não precisam fazer isso. Ah, o que é isso? Não é tão longe assim. O Missouri é pertinho quando a gente consegue viajar de primeira classe. Você sabe que a gente combinou de passar o Natal com a minha mãe. Como eu disse, vai ser uma ótima ideia vir passar o Natal aqui. Ah, não vem desrespeitando a minha mãe desse jeito, não. Escuta, eu disse que a gente vai trazer a filha dele aqui. É isso que nós vamos fazer. Não é, não. Eu vou passar o Natal com ela. A gente já tinha combinado isso. Eu não combinei nada, não. Você que enfiou isso na cabeça. Você nunca cumpre o que promete. Eu nunca cumpro o que prometo. Eu não prometi nada. Eu não prometi nada, não. Eu não prometi nada, não. Você prometeu. Eu não prometi nada pra você. Qual é? A gente vai. Eu não quero nem saber. Eu vou passar o Natal com a minha mãe. Eu não quero saber disso. Escuta aqui. Quando eu prometi pra você sair daqui e te arrumar grana, eu arrumei. Como é que você diz agora que estou prometendo? Não vai me enrolar, não. Estar lá em cima. Eu não vou passar embora. Não gostei. Estar lá em cima. Sei lá em cima. Agora ele vaiating em cima. Se virar aí. Então, alguém sei que eu vou sair daqui. Você deve comer cara fora daqui e trabalhar! Tchau. 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 Tchau.